Olá meninas, hoje estou aqui para gravar mais uma atualização do projeto 10 Pen e eu realmente tenho desleixado bastante porque muitos dos produtos eu nem sequer os tenho usado eu não sei mas penso que esta seja a décima atualização, já não sei ao certo mas depois vocês vão ver no título se se sentirem banadas a mini está aqui ao lado, em cima do móvel vou olhar lá para a janela e lá para fora fixamente eu estou a gravar com luz natural como sempre e o tempo hoje não está muito bom por isso é provável que a luminosidade não esteja no seu melhor mas é o que há então eu vou começar aqui pela ordem da folhinha como sempre este mês eu não terminei nada, digo já só para vocês verem o quanto eu ando desleixada estamos em outubro faltam dois meses e eu apenas terminei quatro produtos sendo que o objetivo são dez por isso é provável que eu não consiga atingir o objetivo mas vamos ver então o primeiro produto é este gel de banho aqui que é o Turkish Thermal Bats Black Soap da Planet Spa da Avon ele está assim eu tenho usado, não o uso sempre porque como eu já disse eu não gosto dele além de que ele deixa a base do chuveiro toda preta e mais ninguém vou usar aqui em casa só sou eu porque acho que eles acham que se usarem vão ficar mais sujos ainda por isso, não sei então ele está assim já faltou mais eu gostava mesmo de terminar com ele mas não sei vamos ver depois temos o esfoliante do corpo da Iris Rocher que é da Gama Cultura Bio e é o esfoliante corporal suave com aloe vera bio ele está assim como vocês podem ver ele está por aqui no último update ele estava por aqui e se eu tenho feito esfoliação mais uma vez só que fosse as pernas eu tinha o acabado mas pronto este mês eu andei um bocadinho preguiçosa quer dizer até não fui bem preguiçosa porque eu fiz esfoliação pelo menos uma vez por semana portanto até está bom para o que eu costumo fazer mas o inverno está a chegar e já se nota pelo menos aqui já se nota ontem choveu imenso eu estou a gravar este vídeo dia 25 penso eu mas ele só deve ir ao ar tipo daqui a uma ou duas semanas porque eu tenho outros vídeos que eu quero postar antes e aqui já se nota que o inverno chegou já faz mais frio já tem chovido e então de inverno eu fico um bocadinho preguiçosa para usar esfoliante mas pronto só já falta este bocadinho no próximo update eu de certeza vou terminar com ele depois temos um perfume que é de Céveline e é o Peche Abricot e ele continua exatamente igual eu nem sequer me lembrei dele apesar de ele estar ali junto com os meus outros perfumes nem sequer lhe toquei mas isto era uma coisa que se eu tenho tipo posto na minha cabeça que eu ia acabar eu já o tinha terminado porque ele realmente não tem quase nada pois é mais um que eu não usei que é o Body Splash de lima e coco da Mary Kay esqueçam lá isso e ainda por cima o verão agora já foi isto não vai ser fácil apesar de eu adorar o cheiro eu opto sempre por perfumes porque duram mais na minha pele mas pronto vamos ver outro que eu também não usei nada 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 foi este Body Splash da H&M que é o Exotic Guava este se eu me opuser a sério é um dos que eu se calhar consigo terminar e eu adoro o cheiro dele mas só tenho que pensar que realmente vou usar depois temos a máscara de rosto Dory Flam que é a máscara nutritiva para pêlo seca de iogurte e black currant vocês lembram-se no mês passado de eu ter dito que não havia qualquer avanço apesar de eu a ter usado imenso o que aconteceu foi que a Mini tinha andado com ela às voltas porque eu não posso deixar nada tipo espalhado ou assim à beira dos móveis porque ela vai lá com as patas e derruba ela derruba tudo e então ela não tinha assentado bem e depois quando eu a pus no sítio e fui tirar para usar para aí dois ou três dias depois ela tinha descido até aqui vocês estão a ver é bastante eu tinha vos dito que ela estava por aqui e afinal ela estava mesmo era por aqui e este mês eu usei menos e ela está por aqui vocês veem aqui produto nas paredes mas depois olhando por dentro ela está mais baixa que realmente eu tinha estranhado ter usado tanto no mês passado e não ter havido qualquer evolução e afinal enganei-me porque a Miny tinha mesmo andado com ela às voltas então ela o mês passado estava por aqui e este mês está por aqui depois temos outro produto que eu não toquei que é este produto aqui eu não gosto deste produto não gosto mesmo tanto que eu nem me lembro que ele está ali apesar de ele estar mesmo tipo na minha linha de visão todos os dias este produto é Dory Flam da Gama Hair X e é o Styling Gloss Booster Spray Shine isto é um spray de brilho para o cabelo eu não acho que isto dê brilho e além de não dar brilho deixa o cabelo óleoso ai afinal ele até tem evolução não é quase nada mas tem eu usei uma vez só e ele tem aqui um tiquinho de evolução que não é nada mas mesmo assim eu vou marcar estão a ver tipo onde é que isto está ele está assim nestas linhas mês passado estava aqui nesta e agora está na outra abaixo isto não é nada foi apenas uma vez de uso e é como eu disse não gosto deste produto e tenho que me obrigar mesmo a usar e é um produto que eu estava mesmo de tirar da minha coleção mas não está fácil ele até cheira bem e eu por acaso nunca tinha reparado na composição dele mas o primeiro ingrediente é álcool enfim depois temos a maquilhagem eu acho que já há algum tempo que não vos mostro como é que anda o iluminador da paleta natural face de Too Faced como vocês sabem o objetivo era só bater na panoinha e eu consegui isso logo no primeiro update com grande surpresa minha e o iluminador está assim estão a ver ele está um bocado sujo mas pronto tem um bom avanço e quem sabe não o termino ainda este ano depois temos o corretor em sig da Oriflam que é aquele que eu não sei qual é só sei que é na cor natural base que é um bocadinho escura para mim e eu tenho que o misturar e ele está assim estão a ver eu não vou pôr na folha porque como vocês podem ver a pontinha de cima está rachada ainda não deu para usar até aí mas já está quase e ele no mês passado estava por aqui foca bicha e agora está por aqui tem sido um avanço quase igual todos os meses mas pronto é um produto é um produto que eu realmente gostava de terminar a seguir temos o High Brow da Benefit que ele está como vocês podem ver minúsculo eu adoro este produto adoro 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 ele está assim como vocês podem ver no mês passado ele estava naquela linha mais acima e agora está nesta aqui foi um bom avanço e dentro em breve eu não devo conseguir afiar mais eu tenho vários outros produtos deste género que vou usar mas este quando terminar é sem sombra doida é um que eu vou recomprar porque eu gosto muito dele em seguida o lápis para sobrancelhas da Avon que eu já lhe afiei o nome mas eu penso que é Perfect Eyebrow ou Eyebrow Perfect qualquer coisa assim na cor Dark Brown e este teve muito avanço porque este é um produto mesmo que eu não me maquilhe eu uso todos os santos dias vocês estão a ver ele teve um excelente avanço ele no mês passado estava nesta linha e agora está aqui foi um bom avanço eu gosto deste produto realmente gosto dele e tenho usado bastante porque eu estou há algum tempo a tentar mudar a forma das minhas sobrancelhas e agora começo a ficar satisfeita como elas estão embora ainda não totalmente e uso aquele lápis para preencher as falhas maiores por fim o último produto é o batom na cor G08 da Sephora que é o Lip Attitude Glamour que é o que eu estou a usar hoje este batom eu apliquei antes de começar o vídeo mesmo antes e usei lápis por baixo e daqui a nada não tenho quase nada nos lábios ele não dura mesmo nada eu adoro o cheiro desta gama de batons mas realmente eles não duram nada nos lábios eu não o vou encostar à folha porque ele vai sujar tudo mas ele está assim estão a ver não é muito e se eu me opusesse a usar ele realmente já não tinha nada porque é um batom que se gasta muito pressa ele no mês passado estava assim e agora está assim e isto é um progresso para aí de eu usar 5, 6 vezes por isso estão a ver o quão rápido ele se gasta ele é muito muito cremoso muito hidratante mas ele não dura nos lábios nem mesmo com lápis eu uso este tenho usado este lip pencil da Kiko que é na cor 205 e é um tom muito similar e eu uso com ele para ver se ele dura mais um bocadinho mas realmente a diferença que faz é muito pouca e pronto foi este o meu progresso no projeto Tan Pan realmente não está a correr bem como eu esperava eu acho que no próximo mês o único produto que eu vou ter terminado vai ser este e vai dar um total de 5 produtos terminados e ainda faltam mais 5 que eu acho que não vou conseguir terminar mas pronto vamos ver como é que vai ser vocês querem ver a bicha dá aqui bicha ruim olha olha está quieta olha para as meninas olha ali as meninas estão já a ver as meninas tu és linda eu estou muito gorda estou gorda nem uma porca pois mas sou linda eu sou muito linda ela está melhor não está tão não rosna tanto mas pronto continua a fazer muita asneira eu não sei se alguma de vocês tem um gato que a minha ela antes só fazia xixi na caixinha de areia sabem e agora ela faz xixi acima de tudo eu já levei ao veterinário para ver se ela tinha algum problema porque eu liguei para lá explicar a situação e ele disse-me que eventualmente podia ser uma infecção urinária não é infecção urinária porcaria nenhuma é como se ela estivesse a vingar de nós sabem tipo quando nós não a deixamos fazer o que ela quer ela faz xixi nas nossas coisas ou mesmo quando nós a deixamos fazer tudo o que ela quer ela faz xixi nas nossas coisas tipo ela já faz xixi na minha televisão ela faz xixi na nossa roupa ela faz xixi nos nossos sapatos nos tapetes ela já faz xixi nos corredores da louça faz xixi acima da bancada da cozinha xixi para o baldo lixo vocês estão a ver eu adoro-a eu adoro este gato mas não é fácil nós temos que andar sempre do olho nela e quando ela fica sozinha em casa que é a maior parte da semana nós temos de trabalhar normalmente ela fica sozinha desde as nove e meia da manhã até às seis da tarde que a minha mãe chega seis e meia mais ou menos porque de manhã sou a última a sair e à noite sou a última a chegar e ela fica sozinha durante esse período de tempo e ela é pá ela tem dias que não faz asneira nenhuma e tem outros dias que ela faz xixi em cima de tudo ainda hoje ela faz xixi para cima da impressora estão a ver eu não sei se alguma de vocês tem ou teve este problema a sério digam-me o que é que vocês fizeram porque eu até já comprei livros de psicologia folina e experimentámos alguns dos truques e realmente melhorou um bocadinho ela faz muito menos vezes mas mesmo assim ela continua a fazer enfim blá 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 à parte eu espero que tenham gostado do vídeo espero que se tenham divertido a ver e é isso vemos-nos no próximo tchau 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 tchau